Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Uau! Sobre uma coisa, eu não sei se tem a ver isso. Aquelas ligações que eu estava recebendo, como eu já tinha falado que não é, parece que não é spam, não são números que são relacionados a telemarketing ou alguma coisa assim, que são números que estão vindo cobranças de alguma coisa, talvez. Ou pode ser algum esquema de alguém que trabalha na telemarketing, que eu ouvi dizer que quando eles ficam ligando constantemente para a pessoa e ela simplesmente atende essa ligação, só que ninguém fala e desliga a ligação quando você atende, isso conta como ligação para eles. Então, é uma comissão que a pessoa que está fazendo esse tipo de ligações para as pessoas ganha, né? Talvez seja um funcionário ou é algum sistema que algum grupo de telemarketing criou para faturar em cima disso, não sei, né? Pode ser isso. Esse pode ser um dos negócios aí. Pode ser que a pessoa esteja mandando várias ligações de números parecidos, né? Que é aquele que eu comentei, 01158 no início. São números de sair que depois é tudo variado, os números seguintes, né? Pode ser que eles liguem, aí como eu tinha falado que quando eu atendi algumas delas, ninguém fala nada, dá três segundos e desliga. Aí eu estava pensando assim, eu fui descobrir que eles ganham alguma coisa, né? Alguma comissão, porque conta como ligação efetuada para algum cliente ou alguma pessoa oferecendo algum produto. Mas só o fato da pessoa ter atendido a ligação já ganha alguma coisa para eles. Pode ser isso. Se for isso, não tem problema, né? É só encheção de saco. Mas quando eu comprei esse celular, a loja que eu comprei criou uma conta digital e cadastrou justo esse número de celular que eu dei para eles. E por coincidência, logo depois disso que eu comecei a receber essas ligações e comecei a receber SMS também, né? SMS com o nome de outra pessoa, né? Que procurou falando que tem um boleto a pagar, que vem esse dia 21. Só que era nome de outra pessoa. Estava escrito Maria. Aí eu não sei se o SMS errou o meu nome e colocou Maria, né? No feminino. Isso aí que é meio preocupante, né? Eu não sei, né? Pode ser que não seja nada a ver isso, né? Mas é muita coincidência depois que eu mandei o número de celular para fazer esse cadastro, né? Porque na hora eu fiz essa conta achando que era simplesmente um cadastro normal, uma conta que ia ficar ali, né? Mas não. Depois eu descobri que essa conta é como se você tivesse aberto uma conta num banco. Aí agora eu estou indo lá ver se eu consigo cancelar isso. Porque eu fui pesquisar mais a fundo. Diz que tem uma taxa que cobra todo mês. Porém, parece que essa taxa só cobra se tiver algum saldo nessa conta digital. E diz que é uma cobrança retroativa. Ou seja, não vai cobrar os meses anteriores, caso você não tivesse nenhum dinheiro na conta. Então ele não vai ficar tipo meio que acumulando os juros, né? Não tem isso, né? Ele só cobra pela manutenção do mês, né? Caso você use ou você tenha algum valor. Se não tiver nenhum dinheiro no dia do pagamento da cobrança, não vai cobrar nada. Teoricamente, né? Mas por via das dúvidas é bom cancelar isso, né? Porque no dia mesmo a mulher até falou, ó, vai cobrar R$5, mas a gente não vai cobrar R$5, não. É uns R$5 que a conta mesmo que você acabou de criar, ele cobra. Só que aí eu vou devolver R$5. Aí que eu fico meio estancado. Como assim? Vai pegar R$5 e vai me devolver R$5 de novo, né? Estranho, né? Porque aí era a mesma coisa não ter nem pegado R$5. Era simplesmente ter pagado o valor lá e nem ter cobrado. Se não era pra nem cobrar, né? Aí que eu comecei a pensar agora. Aí eu vou primeiro ligar, né? Na assistência. Na verdade eu não queria ligar, né? Porque de qualquer forma você vai ter que passar alguns dados pra pessoa no telefone. Ah, não. Acho que é melhor ir na loja mesmo. Agora que eu tô pensando, tô falando isso aqui na... Gravando assim. Agora eu tô meio... Por isso que eu tô meio assim, né? Não sei o que fazer. Aí por curiosidade eu baixei o aplicativo, né? Aí eu fui ver, acessei e dá pra abrir minha conta. E olha o detalhe. A pessoa criou a conta pra mim, certo? Ela deveria ter passado pra colocar a senha. Só que acho que na hora a mulher cadastrou lá e colocou uma senha lá pra criar a minha conta. E tipo, eu não sei a senha, tá ligado? Então eles têm acesso à minha conta. E aí que eu fiquei pensando, será que não foi por isso que tá vindo SMS pra mim? É foda, mano. Vai que foi isso, né? Aí por via da dúvida, primeiro eu ia perguntar. Ou no telefone ou na loja. Perguntar se tem alguma cobrança indevida na minha conta. Mas eu acho que é bom eu ligar primeiro e falar assim... Eu queria saber, consultar se nessa conta digital tem alguma cobrança. Alguma coisa comprada usando essa minha conta. Ou se tá tudo ok, não tem nada cobrando. Não tem nenhum serviço ativo que possa ter que cobrar futuramente ou pagar alguma coisa. Tem que perguntar lá. Que coisa, velho. Que coisa. O negócio é tão, assim, complicadinho, né? Que aconteceu que eu não consigo nem explicar na real. Ah, mano, isso justo no final de semana. Aí eu também não vou falar nesse vídeo não, mas o pagamento do AdSense caiu certinho mesmo. Eu fiquei um pouco meio, assim, preocupado porque ontem eu fui ver o comprovante. Tem uma aba lá marcado CPF. O CPF tá errado, mas na verdade que o CPF não é o meu não. É tipo um CPF gerado pelo próprio AdSense, que eu acho que é internacional o envio. Aí eu fui ver um pagamento anterior, meu. Porque eu nunca me atentei a isso. Aí eu fui ver o pagamento anterior. É o mesmo CPF que tá colocado lá. Então não tem nada a ver. Aí caiu tudo certinho mesmo. Esse negócio do pagamento pendente que tava no AdSense, na verdade, não é um pagamento pendente porque eu mudei de banco, não. Esse mês, parece que essa pendência ficou por alguns dias, né? No caso, um dia só. Parece que ficou pra várias pessoas que também tem canal no YouTube e tava esperando receber e não caiu. E pelo que eu vi, eles têm esse prazo de receber do dia 21 até, no máximo, 5 dias, né? Parece que todo mundo recebe mesmo no dia 21. Dia 21 cai certinho de manhã cedo. E realmente, eu recebi a notificação ali no AdSense dizendo que já foi enviado, só que tava pendente, né? No dia 21. Aí no dia 22, eu fiquei esperando, não caiu. Aí no dia 23, foi efetuado. Logo de manhã cedo mesmo, já foi efetuado lá. Concluiu, né? De noite, né? Na verdade, do dia 22. Aí hoje, que é dia 23, já veio a ordem lá no Banco Intra. Aí eu só confirmei. Eu só confirmei que o pagamento veio do Google AdSense. Aí você tem que liberar, né? Permitir o câmbio de dólar pra real. Aí que eu falei que não tem taxa, não tem IOF. Porém, eles jogam a taxa de conversão abaixo do dólar atual. Eles têm uma própria taxa lá de conversão do câmbio. Tipo, agora o dólar tá cinco e cacetada, né? Cinco e vinte e cinco reais e vinte centavos. Lá tava quatro e noventa e três, mano. Ah, mas enfim, né? Depois eu volto. Pelo menos minha câmera parou de travar e desligar sozinha agora. Por enquanto, né? Gravei já quase dez minutos. Agora tá indo pra dez minutos aí. Então, é isso aí. É ruim, né? A gente não ter dicção. Fica toda hora errando de falar. Eu reparei que algumas pessoas começam a ter esse problema com o tempo. Eu preciso desligar aqui. Eu queria passar pro outro lado da rua, mas o motoqueiro veio com tudo. Ele queria ultrapassar, sabendo que eu tava entrando. Aí eu fiquei meio na pressa. Vou ter que estacionar o carro ali. Mas eu acho que eu nem vou ir na loja, não. Se der pra resolver no telefone, acho que eu vou resolver o que é que se for. E aí E aí E aí E aí E aí